Aí galera, a gente vai viajar amanhã, a gente vai descer pra praia com a minha Repsol E olha o que aconteceu aqui gente, o pedal do freio traseiro quebrou, olha aí Quebrou, pra quem não entende de moto, bem aqui galera, tem isso aqui Pra gente colocar o pé, e freia, no caso a Repsol quebrou A gente tá levando lá urgente, porque mano, amanhã a gente já viaja, então vai, bora O Bruninho vai levar lá pra nós Chama, vai trocar lá e bora Isso aqui sim é as relíquias do Youtube pai, olha isso aqui Quem lembra, há uns 5 anos atrás, os rachas que teve da Hornet versus a XJ6 Renato colocou até ó, o turbo na XJ pra ganhar das Hornets, lembra? Aí ó, XJ6 turbo e a Horneteira Renato, não é pra você fazer esse racha de novo irmão Hornet versus a XJ6, se é só a XJ6 ganhar da minha Hornet, eu coloco o turbo na minha Hornet também meu irmão Olha isso aqui, que massa, isso aqui é relíquia pai, isso aqui esquece pai, isso aqui é esquece Né Sky? Ai, coisa, coisa, coisa No final dessa briga entre Hornet e XJ, o Renato que tinha uma XJ comprou uma Hornet e eu que tinha uma Hornet, comprei uma XJ6 Engraçado né, hoje nós temos as duas motos Vamos fazer ao contrário Renato, vai de Horneteira e eu vou de XJ Você tá doido pai, só as naves Sábado bebê, vambora Sábado? É segunda hoje meu irmão A casa tá tão vazia, tão vazia que eu pensei que fosse final de semana, eu tô perdido no tempo Perdido Hoje é segunda-feira E aí? Eu pensei que hoje era sábado Pensei Tá um cara de sábado né Ó não Salve Chama papai Chama Pensei 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 Pensei